Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Pessoal, eu estou voltando aqui mais uma vez para trazer informações aqui para vocês relacionadas aí à consulta Dataprev ao público do Bolsa Família. Várias pessoas já estão conseguindo consultar se foram aprovadas ou não para receberem o benefício e também já estão informando os valores que irão receber. Porém, tem pessoas ainda que não estão conseguindo verificar porque o site ainda está em atualização. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, olhem só. Serão 10 milhões de pessoas que serão incluídas ali para o pagamento desse auxílio emergencial. Então, a Dataprev está selecionando gradativamente essas pessoas e liberando uma resposta. Então, se você consultou e ainda não soube quanto você vai receber e o principal se foi aprovado, é porque não está disponível ainda para você. Porém, gente, segundo divulgou o próprio site da Caixa, até as 2 horas da tarde, todos ficarão sabendo se serão aprovados ou não. Então, até as 2 horas, todos os beneficiários do Bolsa Família vão ter uma resposta sobre essa questão do auxílio emergencial, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem que uma pessoa da minha família já conseguiu consultar, né? Como eu falei, algumas pessoas estão conseguindo e outras não estão conseguindo, mas podem ficar tranquilos porque todos vocês ficarão sabendo aí a resposta até as 2 horas da tarde. Vou colocar aqui o CPF rapidinho. Pronto, pessoal, aqui na segunda análise, é importante que vocês coloquem aqui na segunda análise, vai aparecer enviado para o pagamento da próxima folha do Bolsa Família, existe benefício aprovado para membros da sua família e o pagamento ocorrerá para o responsável familiar na mesma data prevista do benefício do Bolsa Família. Valor do auxílio emergencial para a sua família, R$ 250,00. Pois é, pessoal, então é isso, né? Se você ainda não verificou se foi aprovado ou não, calma, porque até as 2 horas você vai ficar sabendo o seu resultado, tá certo? Vou ficando por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fiquem com Deus!